Alunos atletas da Unifor foram eleitos melhores do ano de 2022 pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Jackson Xavier do Tênis e Larissa Silveira do Cross Training foram dois dos premiados. O sentimento de gratificação pelo nosso ano de conquistas é o resultado do nosso trabalho, que a gente vem treinando firme, das competições e muito feliz. É um esforço diário que a gente faz, a gente treina cansado, a gente treina lesionado, a gente treina exausto, a gente abdica de muita coisa para chegar onde a gente quer chegar. Então é muito gratificante porque é resultado do nosso esforço. Então eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo e foi algo que realmente me pegou de surpresa. Logo aos cinco anos de idade, Jackson já integrou sua vida ao tênis e desde então segue na carreira de jogador. Desde criança, pelo que eu me lembro, a sensação é sempre muito boa dentro da cora de tênis, sempre vivenciando com as amizades. E o esporte traz tudo isso, amizades, te dá os valores, honestidade, disciplina. Então para mim foi muito importante estar dentro do esporte. Larissa, por sua vez, começou no Cross Training em 2018 por uma influência de um conterrâneo que se tornou sua inspiração. Eu fui pegando gosto, já pratiquei esporte, já fui do jiu-jitsu, do maitai, comecei para os campeonatos, ganhando e aí fui me apaixonando mais ainda. Além de Jackson e Larissa, Pedro Lucas, Verena Figueira e Talita Calisto também foram premiados pela Confederação e homenageados pela Reitoria da Unifor. Com muita determinação, após inúmeros campeonatos e deixando o medo de lado, nossos atletas visam crescer ainda mais em seus respectivos esportes. Foram vários torneios brasileiros, sul-americanos, internacionais, para conseguir chegar nesse feito. Então não foi pouco tempo, foi muito tempo, então foi tudo visando longo prazo. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. Chegar e ganhar esse prêmio da CBDU foi algo surpreendente, o que me deixou muito feliz e muito gratificante, porque eu vejo que eu estou no caminho certo. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. E muito feliz com esse troféu recebido pela CBDU. Obrigado.